Boa tarde a todos, irei apresentar o nosso projeto que tem o título de Classificação Automática de Artigos Estigmatizantes de Doenças Mentais em Jornais de Notícias Online Portugueses, realizado para o Prémio Arquivo.pt 2022 e também no âmbito de uma dissertação de mestrado em Engenharia Informática na Universidade de Almeida. A presença de estigma associada à saúde mental é uma realidade ainda bastante frequente na nossa sociedade, o que reflete pelo facto de muitas vezes as doenças mentais serem utilizadas no seu sentido metafórico e configurado para se referir a situações ou entidades fora do contexto da saúde mental e da psiquiatria. Esta timidização ocorre também nos meios de comunicação social, nomeadamente nos jornais de notícias, tal como se pode ver neste primeiro exemplo de notícia, onde a palavra esquizofrenia é utilizada para se referir a algo absurdo e desequilibrado. Para além disso, a análise de artigos jornalísticos tem apresentado um grande crescimento na área da investigação e cada vez mais têm sido utilizadas abordagens computacionais para a realizar. Neste sentido, surge em auxílio o repositório de arquivo.pt, que permite aceder a um grande conjunto de artigos de jornais de notícias online mais recentes e antigos e que permitiu então concretizar a ideia deste projeto, que é então a exploração e implementação de técnicas para a classificação automática do sentido de artigos de jornais de notícias online, recolhidos do arquivo.pt e detentores de referências a doenças mentais, como estigmatizante ou literal. Para além disso, foi também efetuada uma detecção automática de tópicos presentes nos artigos, através de um processo de tópico modeling. Começando por encontrar brevemente o tema, da revisão de literatura efetuada, foi observado que atualmente um em cada cinco portugueses sofre de algum tipo de doença mental e que já vários estudos realizados confirmam que os jornalistas contribuem para o desenvolvimento de estigma relativo à saúde mental. No entanto, estes estudos utilizam apenas uma abordagem manual, ou seja, os artigos são classificados apenas manualmente pelos investigadores, sendo que o presente projeto também possui uma portente automática. Falando um pouco sobre os dados, decidimos focar-nos em artigos que fazem referência aos transtornos mentais da esquizofrenia e da psicose, visto ambos os transtornos estarem relacionados e a esquizofrenia ser apresentada em estudos anteriores como uma das doenças mais utilizadas no seu sentido metafórico. Foram utilizados novos jornais de notícias portugueses presentes na internet e como método de recolha foi utilizado a arquivo.pt.api, que se mostrou perfeitamente eficaz para os nossos objetivos, e foi realizado também o processo de webscrapping do HTML das páginas retornadas. Foi realizada a anotação manual de todos os artigos recolhidos e relevantes para o problema por diferentes anotadores humanos. Esta fase foi importante, visto que para treinar e testar os modelos de classificação automática é necessário já ter um conjunto de dados corretamente classificados. Assim, foram obtidos 978 artigos manualmente classificados, com a classe estigmatizante, que foi atribuída quando o artigo utilizava a doença num sentido metafórico e dentro de um contexto inadequado, e com a classe literal, que foi atribuída quando o artigo apenas utilizava a doença num sentido literal. Para a classificação automática do sentido dos artigos, foram então desenvolvidos e implementados nove diferentes algoritmos de inteligência artificial, nomeadamente machine learning e deep learning, também conhecidos como redes neuronais. Estes modelos foram treinados para aprenderem a analisar o texto e a classificar o sentido dos textos de forma automática e sem intervenção humana. Foi também efetuada a detecção automática de tópicos presentes nos artigos, através do processo de topic modeling, que consiste em descobrir tópicos presentes nos textos, e que permitiu obter um conjunto de 50 termos descritivos de cada tópico descoberto e também os documentos semanticamente mais similares a cada tópico descoberto. Quanto aos resultados da classificação manual do sentido dos artigos, foi observado que 52% de todos os artigos recolhidos eram estigmatizantes. O estigma ocorria em todos os jornais de notícias recolhidos, tal como se pode ver na figura 8. Quanto à classificação automática do sentido dos artigos, todos os modelos implementados foram avaliados e comparados, e foi possível verificar que a maioria dos modelos apresentam uma exatidão acima de 90%, o que significa que a maioria dos modelos conseguiu classificar corretamente mais de 90% dos artigos. Estes resultados são bastante bons e permitem então mostrar a eficácia e os benefícios da utilização de inteligência artificial para a análise de textos escritos na língua portuguesa e para a detecção de estigma. Quando há detecção automática dos tópicos presentes nos artigos, foram automaticamente detectados 10 diferentes tópicos. Foi verificado que as doenças mentais são essencialmente retratadas nas temáticas da saúde mental e quando associadas a ações criminais, e que a maior percentagem de artigos estigmatizantes na imprensa portuguesa ocorre nos tópicos da economia e da política. Apesar do foco principal deste projeto ser a implementação dos modelos de classificação automática e também a escrita de um artigo científico, foi também desenvolvido um website, que teve como objetivo apresentar o projeto de uma forma mais simples, intuitiva e interativa, e também permitir sensibilizar para este assunto cidadãos comuns fora das áreas de investigação. Concluindo, como principal contribuição, este projeto contribui essencialmente para a sensibilização para o problema da presença de estigma associada à saúde mental na imprensa portuguesa. De um modo mais prático, disponibiliza um conjunto de 978 artigos manualmente anotados com as classes estigmatizante e literal e também nove algoritmos que foram utilizados e desenvolvidos para a tarefa de classificação automática. Apresenta um nível inovador ao explorar a estigmatização de doenças mentais na comunicação social portuguesa através de inteligência artificial. É um tema em metodologia pioneiros no âmbito do concurso Supremo e Arquivo.pt e os modelos desenvolvidos neste projeto podem ser estendidos e ajustados a outros problemas similares, sendo que o projeto é de código aberto. Poderão também servir como referência para futuros trabalhos, sobretudo na área de processamento de linguagem natural em português. Muito obrigada. 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 Obrigado.